E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos indo para mais um final de ano. Vejam que o tempo voa. É muito comum alunos meus me questionarem sobre a demora no curso. Ah, professor, mas eu vou levar um ano estudando. Um ano no estudo de um instrumento musical não é nada. Nada. Só para vocês terem uma ideia, o curso de acordeon, o curso regular de acordeon são sete anos. Então, eu elaborei cuidadosamente esses modos para que cada um fosse vencido, seja vencido em três meses. Três vezes três, nove. Nove meses o aluno já estará tocando as cinco primeiras músicas. Mais uma música bônus, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. E tendo um entendimento do instrumento satisfatório. Então, aqueles alunos que são aposentados, eu tenho vários alunos nessa situação, alunos aposentados e que tem uma boa coordenação psicomotora afina, chegam a estudar esses módulos em um, dois meses. Mas aí são exceções. Vamos pela regra. Três meses. Pessoal, nove meses no estudo de um instrumento não é nada. Principalmente que mais de 95% das pessoas não têm interesse em se profissionalizarem. A maioria das pessoas querem aprender a tocar o seu acordeon para reunirem os familiares, reunirem os amigos, botarem uma carnezinha no fogo, como eu costumo dizer, e fazer uma brincadeira ali. Porque a música realmente alegra muito e reúne muito as pessoas. O grande segredo de tudo é estudar diariamente 15 minutos. De 15, 30 minutos. E não ter pressa. Esse é o grande segredo de tudo isso aí. Desejo a vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. E todos aqueles que quiserem maiores informações sobre esses módulos, escrevam para o meu WhatsApp, aqui embaixo, ou pelo meu e-mail. Então, por hoje era isso, pessoal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal.